Bom dia, bom dia, meus queridos. Estamos na ilha de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, na SC401. Olha o movimento aí, ó. É uma loucura essa avenida aqui, ó. A rodovia. Vamos lá. Aqui tem a loja van. Pra frente, você vai lá pra Canasvieiras, tá? Nós vamos aqui, ó. Nós vamos com os ingleses, aquela turma toda lá. Então, vou entrar aqui, tá? Aqui é pra entrar lá no atacado e na van. Mas tem que entrar na outra lá. Ó, mandando um sinalzinho aqui, ó. Vamos sair na SC401 e vamos seguir em frente, ó. Mostrar todo esse caminho aí até o bairro lá. Não estou fofadinho, né? Nós estamos indo por bairros ingleses, né, né? Sim. Olha lá a plaquinha diesel, tá vendo? Porque ali é de vagem grande, ó. Eu fiz um vídeo aí dessa região, tá, né? Passar por cima de um viaduto. Eu já filmei esse viaduto aí por baixo. Nós voltamos para a direita. Estamos na ilha, na ilha de Santa Catarina, Florianópolis, na parte norte. É outro vi ali, né? Nós estávamos ali no SC401. Entramos à direita e agora vamos seguir aí, ó. Aqui não é o bairro inglese, tá? SC403 agora nós estamos. Rio Vermelho, Inglês e Santinho. Tudo lá para frente, tá? Eu vou ver esse... Vou fazer um vídeo lá da praia, dos ingleses. Mas separado, tá, gente? Aí é o ultrassom. Vem a vista dupla. Aqui é a região do bairro Vache, Helena. Aqui é o ônibus que faz esse movimento aí, ó. Aqui é a praia, né? Vendo que o sol está de frente. Aqui eles mandam andar 80 por hora, tá, pessoal? Aqui estou 70. Vai ser um pouquinho. Vai ser para conhecer toda essa base aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. SC403. Acompanhando aí, gente, tá? Não falo de trair, vamos chegar. Vai ver o visual bonito que tem no bairro dos ingleses ali. O ônibus tem, né? Se você quiser vir para cá, tu pode ir lá no centro de Florianópolis. Será que tem ônibus que vêm para cá, tá? Tem bastante ônibus. SC403, quilômetro 3, aqui, ó. Plagem do Bom Jesus, à direita ali, ó. O nome do bairro. Plagem do Bom Jesus, retona. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. A direita. O dia está bonito, gente. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2023. 11 horas e 17 minutos. Estamos aqui já nessa ilha. Que solão bonito aí, ó. Vamos aproveitar aí. Mostrar a praia dos ingleses para vocês. Esse é o objetivo, olha. Mostrar essa região aqui. O vídeo em si, né? É só para mostrar uma base de como que é o bairro. Aí depois a gente vai ver, ó. O que a gente pode mostrar lá na praia. Estão fazendo o ar largamento. Darinho. Já. Já. Água show, não, bro? Estou vendo aqui aberto diariamente. Parque aquático. Parque aquático, gente. Olha só o visual que nós vamos ter no bairro. Atenção. Estão observando. Pronto. Olha só o visual lá de baixo. Olha lá. Olha lá o bairro, ó. Tudo isso aí, ó. Bairro dos ingleses. Misturado com o rio vermelho. Aquela coisa toda, tá? Olha ali. Olha que bonita aí. Retorna 100 metros. Aliás, se você quer retornar, ó. Pode pegar à esquerda ali, ó. Rodovia SC-403 O profetor está dando um capricho aí nas calçadas Está trabalhando, sábado de manhã está trabalhando Para deixar a obra bonitinha Moçambique, Barra da Lagoa, à direita Inglês, Santiago, lá para o frente A sinalena não está funcionando Está funcionando, vamos lá O profetor está dando um capricho aqui nessa avenida, tá, né? É um bairro, gente, que tem boa estrutura, tá? Equivale a uma estrutura do município aqui Começa até, tudo indica a todo tipo de gosto aí Agora, se quiser montar um negócio aí, tem que fazer uma pesquisa, tá? Não vem montar um negócio sem fazer um levantamento aí Que, ó, o material está aí para fazer a calçada aí, está vendo? À direita aí, ó O ano que vem, final do ano agora, 2013, vai estar bonitão aí, ó O cara fica com o guarda-sol ali, está vendo, ó Ele aluga a casa, ó Tem que ficar nesse salto direto aí para cozinhar o meu É Vários ingleses, gente Aqui em Florianópolis, na ilha Aluga essa casa, está vendo? Tem coisa para alugar aí Aí você já fica à vontade, ó Pessoal aí Casa e apartamento Olha o posicionamento aí, gente, ó Jesus amado Eu tenho que puxar aqui para a direita, porque eles estão entrando ali, ó Eles estão entrando à esquerda, ó Por isso que está parado aquele trânsito ali, está vendo? Isso Está vendo? Tudo parado porque estava entrando ali Virou um funil A praia fica lá para a frente, tá, gente? Eles estão fazendo o alargamento dela É a draga, né, né, a draga já chegou Uma draga russa Não é mesmo, não Não é que ela pode dormir agora Não sei, vai ser Tem uma sinaleira na frente, aí segura o trânsito, hein Mercadão aí, ó Tô vendo assim, tem Tem bastante comércio aí, gente Eles estão reformando aqui o bar, tá? Essa avenida aqui, tá, né Por enquanto está essa bagunça aí Logo, logo vai ficar bonitão Carro argentino aqui A Argentina tá com tudo aí E era com tudo aí pro nosso litoral Agradecemos a presença dessas pessoas aí Paraguai, Uruguai, Argentina Enfim, todos os mundos, né, que vêm pra cá Curtindo a nossa litoral E agradecemos a presença deles Temos que encarar aqui, né, gente? Trânsito aqui é assim, gente Isso é pra vocês verem quando a gente vem Confesso pra ti, gente Só congestionou aqui mesmo dentro do bairro Porque até então A gente veio pela avenida Beira-mar, tudo ele tinha ali Não tinha nada de engarrafamento Só tá aqui mesmo, ó Só aqui que pegamos esse trânsito congestionado Aqui, ó Aqui nós estamos na Rodovia Armando Galil Galil, Bulos Armando Galil Pulos ESC 403 Ali, ó Fizeram um empreendimento novo Aluga, assim, ó As salas ali, ó Bonito ali Com estacionamento e tudo Pra dizer a verdade, né, gente? O comércio, pra dizer a verdade Tem que ter um estacionamento Porque se não, complica, né? Lá de De Na ilha Fizemos já 96 quilômetros E já estamos na ilha, né? Atravessamos ela já Então quer dizer que Uns 100 quilômetros A gente vem de Itapeno pra cá Tá no chapassaca O carro da gentile A maior parte do comércio aqui tem estacionamento de frente, gente Isso é muito bom Tô vendo uma placa ali Numa faculdade, né? Polo Florianópolis Norte da ilha Onde? Onde é o seu? Isso aí, ó Faculdade aqui, gente Tá vendo? Nos ingleses, ó Onde tem uma loja de Escolomo É a sinaleira que tá segurando aí, tá? Meta, meu Furacado aí, gente Porque eles estão fazendo obra, tá? Vamos respeitar também, né? Obra é obra, né? Faz essa barbunça Mas depois fica um capricho Tá vendo? Aqui tem o retorno Já adivinou Já adivinou o trânsito, tá vendo? Olha aí Estamos chegando no central aí Vamos dar um giro ali no centro O objetivo do passeio É pra conhecer um pouco aí, né? Lógico que se não for caminhar Tudo isso aí nesse sol Aí vocês não me matam, né? Então tem que ser de carro Com ar-condicionado, direitinho, né? Aqui tem o retorno também Ó, conforme nós vamos chegando Vai chegar no centrão, olha aí, ó O nome da rua O nome da rua Peixe Rei É essa à direita aí Aqui é Donzum Vem aqui O nome da rua Bora, bora Bora Aqui é o centrão, gente É o centrão do bairro dos ingleses É essa região aqui, ó Vou dar um giro aí Fecha um estacionamento aí E aí E aí Aqui estão cobrando O estacionamento ali aos 5 reais a hora Se eu quiser deixar o dia todo Ali você deixar por 20 reais Não está exagerado Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Ali na frente, o hotel Favorito Telefone 4833692003 Na frente da manhã Aqui, o lado esquerdo Bonitinho Então E pousada Aí os valores Tem que telefonar Telefone ali Com essa parte Rodízio E Alacate Aqui é a pizzaria Pousada Soriana Pousada Soriana É 483266 8662 Consulta também essa aí E aí Aí qualquer coisa Aluga-se uma salinha ali Olha Já é um telefone pequenininho Pousada 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 Dona Célia Pousada Dona Célia Pousada Dona Célia 3269572 Aluga-diário Aluga-diário Aqui ó 3269588 Esse aqui ó É o mesmo hotel Só tem dois E mais um hotel Favorito aqui É o mesmo hotel Falei antes Bonitinho Dona Rua Intendente João Nunes Vieira E a faixa cara Tem faixa ali atrás cara Com respeito também pro trânsito Olha o cidadão ali Com a plaquinha pra alugar Isso Vamos ter que achar um estacionamento E sair desse FUVUCA aqui Que não convém Eu vou ficar só filmando o carro aí Parado atrás de carro Estacionamento Estacionamento Vitória Aqui ó Livre dez reais Você paga o dia inteiro Mas o carro fica Torrando ali Aqui lá eu vou pagar cinco reais Mas pelo que eu vi Vai ter sombra Estacionamento livre Dez 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 de cinco a hora Eu não entendi nada Cinco reais a hora Você pode ir pra praia Tem uma duchinha Tem banheiro Tem internet Ó Estacionamento aí é chique Não Não tá exagerado É E não tá exagerado Não tá exagerado É mas a sombra também já foi É como se diz né Procura sempre Sempre tem né Pousada São Raul Anota todas essas coisas que eu tô falando pra vocês aí tá né Anota na agenda aí Aluxia apartamento ó Ó 48 32 69 1106 Presidencial Dunas É né Ali ó Ali ó A direita ali ó Ó O prédio ali ó O prédio ali ó Atlantique Atlantique Residência 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 É não tem telefone Não pode fazer nada De pousada ali ó Pousada Também não tem telefone Só tem um e-mail Posso entrar Ó Eu vou entrar aqui à esquerda tá Eu vou Eu vou Eu vou sair desse trânsito aqui Que não tá com Não tá compensando eu ficar A manhã inteira aqui nesse Vamos ver O seu foco aqui ó O Felipe 30 reais ali ó Como é vantagem Restaurante e pizzaria O Felipe 28 ó Beleza Tá vendo? A concorrência ó O relacionamento R$5,00 a hora R$25,00 E o carro fica Tô correndo no sol Aqui o hotel Hotel Inglês Praia Hotel Aqui ó Zezuzão Aqui ó A direita Aqui o centrão dos Inglês tá gente? Centrão O bairro é bonito Grande, enorme Tem uma estrutura boa aí tá gente? Pousada, sol e mais Estamos atendendo Então vamos achar um estacionamento Vamos achar um estacionamento Vamos achar um estacionamento Vamos ter que pagar Porque não tem o que fazer Tá né? Não tem o que fazer Não tem o que fazer Tá vendo ó Como aliviou o trânsito aqui ó Que aquela lá Ela leva pra praia do Santinho Aqui se nós seguir em frente Nós vamos lá pro centro né Da Floripa É uma bufê livre aqui né Tô vendo que tá Talvez Então vamos entrar aqui gente ó Vamos pegar aquele estacionamento lá Então vamos fazer o que? Vamos ficar umas 3 horas 2 horas aí Pagar uns 15 reais Puxar a direita Aqui né né Aqui né né Aqui né né Aqui ainda tem Tudo bem né Aqui né Ó pessoal então vou deixar o carro aqui na sombra Bonitinho 5 reais a hora tá Beleza? Vamos fazer outro vídeo aí tá Um abraço Obrigado Fui